Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! 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 O que é o amor? Adelação! Ele é seu pão! O que é seu pão? Eu acho que eu tenho que ir lá e entrar aqui. Eu vou conseguir ir lá e entrar, você vai vir lá e entrar. Vai estar aqui e entrar? Eu gostar de falar aqui. Eu vou conseguir ir lá e entrar aqui. Ele vai te amar também. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, 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 não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, 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 não. 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 Não.